Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo. Esse corte é uma das tendências do momento. O Peixi e Curte é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo, e nunca sai de tendência. O corte Peixi e é um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como, corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca. Podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. Este corte de cabelo curto é ideal para quem deseja um estilo ousado e com muito volume. O Short Bob é um dos mais populares e continuará sendo uma tendência por um bom tempo. Ele é extremamente versátil e pode ser adaptado para ter pontas repicadas, proporcionando leveza e movimento ao cabelo, ou ser totalmente simétrico, com um leve desnível entre a nuca e as pontas. Este corte de cabelo curto é altamente recomendado para mulheres a partir dos 40 anos, oferecendo um visual elegante e moderno. Se você está procurando por um corte de cabelo curto que ofereça estilo e sofisticação, esta é uma dica valiosa para você. Este corte é uma das tendências mais populares no momento. O corte pichy é o estilo de corte de cabelo curto feminino mais famoso em todo o mundo e nunca sai de moda. É um dos melhores cortes de cabelo feminino, e um dos mais populares entre as mulheres. É conhecido como corte Joãozinho por suas características, que incluem fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Este estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou quadrado. E o resultado é sempre incrível, proporcionando um visual moderno e sofisticado. Se você está em busca de uma transformação radical no visual, o corte pichy pode ser a escolha perfeita para você. Comente abaixo o que achou dessa transformação linda. Este adorável corte curto é um dos meus favoritos, e é uma excelente opção para quem deseja uma mudança significativa em sua aparência. É um dos estilos mais procurados pelas nossas modelos devido à sua franja curta e ao visual moderno e despojado que oferece. Os detalhes são cruciais para que o corte fique perfeito, e essa atenção aos detalhes é uma das razões pelas quais este estilo é tão popular. É um corte moderno e cheio de simbolismo, especialmente para mulheres empoderadas. Confira o resultado desse lindo corte curto e deixe seus comentários abaixo sobre o que achou. O corte de cabelo a short bob é um estilo popular e versátil que pode beneficiar pessoas, de todas as idades e tipos de cabelo. É fácil de manter e estilizar, exigindo menos tempo e esforço do que outros cortes de cabelo mais longos. É um corte de cabelo moderno e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto. Ajuda também a dar volume e textura ao cabelo fino. É um corte de cabelo moderno e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto. Deixe nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Ajuda também a dar volume e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto. Ajuda também a dar volume e elegante que pode ser adaptado para se adequar a qualquer tipo de rosto.